Viajando através das estrelas para salvar o universo dos monstroides, Jayce procura o seu pai para unir os medalhões mágicos e liderar a Liga Relâmpago para a vitória contra o exército do Dundry Zalbos. Os guerreiros do espaço partem para a batalha. A Liga Relâmpago ataja. A Liga Relâmpago A Liga Relâmpago A Liga Relâmpago